Os Dons do Céu Prometidos Pai, esperamos aqui Em Santo Amor reunidos Nós suplicamos a Ti Manda, Senhor Chuvas do Céu Chuvas do Consolador Manda dos Céus, ó bom Deus Manda, Senhor Chuvas dos Céus Que nos dão sempre vigor Manda-nos já, ó bom Deus Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Chuvas de vida e de amor Manda, Senhor Chuvas do Céu Chuvas do Consolador Manda dos Céus, ó bom Deus Manda, Senhor Chuvas do Consolador Chuvas do Consolador Manda dos Céus, ó bom Deus Manda, Senhor Chuvas do Consolador Chuvas do Consolador Pai, abençoa os crentes Chuvas do Consolador Que sempre estão a buscar Manda, Senhor Manda, Senhor Manda, Senhor Chuvas do Consolador Chuvas do Consolador Chuvas do Consolador Que nos dão sempre vigor Manda-nos já, ó bom Deus Amém